Boa noite, caras. Caros amigos, que nos abençoe nosso Mestre e Senhor. Hoje nós refletimos com o tema No Caminho de Jesus. Quem de nós não gostaria de ter certeza que está no caminho de Jesus? Afinal de contas, o caminho do Cristo é o mesmo que nos leva ao reino do Pai, ao reino de Deus. E a missão de Jesus foi nos ensinar sobre este reino. Então, estar no caminho de Jesus é estar indo para este estado de espírito de um dia, no reino de Deus nosso Pai. Nós encontramos, para iniciar nossas reflexões, do Evangelho de Lucas, a seguinte colocação. Amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Quanto ensinamento em dois simples versículos. Uma única frase de Jesus. Amai a vossos inimigos. Quem de nós faz isso com espontaneidade? Faz isso com naturalidade. Nós podemos até, depois de um esforço muito grande, não querer mal alguém que se coloca como nosso inimigo. Mas amá-lo, no sentido de desejar o bem, no sentido de orar por ele sempre, de não esquecer de estar atento a qualquer possibilidade de lhe fazer o bem, e mesmo que ele nunca venha a saber, é um tanto difícil para a nossa capacidade de gerenciar nosso próprio mundo emocional. Fazei bem aos que vos odeiam. Ora, se sabemos que alguém nos odeia, a primeira coisa que nós vamos fazer, quando temos pelo menos a dignidade de não odiá-lo também, ignorá-lo, é nos tornar indiferentes a tudo que lhe aconteça. Colocar a nossa esquerda, virar o rosto, seguir a vida em frente. Normalmente é assim. Bem dizei aos que vos maldizem. Ou seja, resumindo, falar bem daqueles que falam mal de nós. Quando nós ficamos sabendo que alguém falou mal de nós, por que um amigo desses amigos que nunca faltam para chegar e nos trazer as notícias, mesmo as piores, dizendo, olha, eu vim te contar porque eu sou teu amigo, mas fulano falou mal de você. A primeira coisa que nos passa pela cabeça é soltar também tudo o que soubermos que não seja positivo desse alguém para quem veio nos trazer a péssima notícia. Bem dizer àqueles que falam mal de nós, ainda é um aprendizado que vai tempo para que a gente consiga, se nos esforçarmos. Por último, Orai pelos que vos caluniam. Nossa, como é difícil. Se sabemos que alguém nos caluniou, nós ficamos muito, muito indignados. Nós corremos para os que estejam dispostos a nos ouvir, que tenham ouvidos complacentes para a nossa maledicência e vamos falar daquele que nos caluniou. Nos sentimos injuriados, nos sentimos de alguma forma indignados, porque afinal de contas fomos caluniados, ou seja, estão falando que a gente nem merece. Assim sendo, orar pelos que nos caluniam, também é um aprendizado. Uma frase de Jesus seria o bastante para nos colocar de uma vez por todas no caminho dele, ou seja, no caminho de Jesus. Essa frase que acabamos de analisar, que não dominamos, na verdade, nenhuma de suas partes ainda. O caminho de Jesus é um caminho de vitória da luz sobre as trevas. E por isso mesmo é um caminho repleto de obstáculos a vencer. A vitória da luz sobre as trevas em nós é um trabalho a ser feito. Estrada de espinhos, porém gerando flores em consequência. Estrada de calvário e de cruz, mas indicando ressurreição futura, próxima, que nós podemos atingir. Isso é o caminho de Jesus. Ou nós vamos imaginar que estar no caminho do Cristo é estar no caminho de boa vida, de pétalas de flores, de tapetes vermelhos, diante dos valores do mundo? Recordemos, amigos, que o próprio Mestre Jesus, desde o início do seu apostolado, que foi já ao nascer, desvenda às criaturas humanas o roteiro da elevação pelo sacrifício. O Senhor não conheceu vida fácil. Sofreu, renunciando ao divino esplendor do céu porque é um espírito celestial para acomodar-se à sombra terrestre do anonimato numa estrebaria. Isso tudo para servir à humanidade. Experimenta, ao vir ao mundo, a incompreensão de sua época. Auxilia sempre, sem recompensa alguma, serve a todos, sem esperar nada em troca. Padece a desconfiança dos próprios amigos mais amados e não reclama. Esse é o caminho de Jesus. E nós que nos dizemos seus discípulos, teríamos que entender muito bem que caminho Cristo nos deixa para poder segui-lo. Nosso Senhor e modelo, depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza pela própria vida, é erguido ao madeiro por malfeitor comum, ao final. Condenado à morte, sem crime, ainda assim, perdoa aos verdugos, esquece as ofensas que lhe fizeram e volta do túmulo para poder ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, depois de restaurados na confiança que a princípio lhes faltou por serem seres humanos como nós, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldades e lutas, martírio e flagelação até o fim dos seus dias, estavam no caminho de Jesus. E nós queremos tanto estar no caminho de Jesus, mas desde que tudo dê certo, que tudo vá bem, que tudo esteja conforme nossos desejos, sonhos e até caprichos. Dessa forma, nós podemos entender que inúteis, deste modo, nos círculos de nossa fé, são as solicitações aos céus de protecionismo, de exclusivismo e vantagens do mundo material. Jesus, o modelo, não teve exclusivismo nem vantagem material e se alguém lhes ofereceu, ele recusou, porque era sempre uma armadilha das sombras para poder dificultar sua jornada de trabalho, de missionato, neste mundo. O Evangelho faz-nos sentir que estamos no mundo físico para regenerar e aprender. É a lição que nós vemos no tratado que se chama Evangelho de Jesus. No mundo físico, nós estamos retomando antigos débitos espirituais, nossas deficiências, nossas fraquezas e até as nossas aversões para que possamos consertá-las, corrigir e nos libertar delas. E não superaremos os entraves da própria libertação providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. É preciso que a gente faça uma revisão da própria vida, dos valores, de como vivemos para poder nos adequar no caminho de Jesus. Se este é o nosso entendimento, se este é o nosso desejo verdadeiro, poderíamos dizer que acusar, reclamar, julgar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo dos princípios cristãos que nós desejamos seguir. Disse-nos o Senhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, apenas resumindo a colocação do Cristo que já citamos inicialmente. Isto não quer dizer, é claro, que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários. Lógico que não, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam tocados pelos nossos exemplos. Assim, eles seguirão renovando-se para o bem, de vez que enquanto houver vingança e miséria, sofrimento e ignorância no mundo, não podemos encontrar sobre a terra. a luz do reino dos céus. Então, temos que trabalhar para reverter essa situação que ainda campeia no mundo onde nós vivemos. Nos garantiu o Senhor Jesus, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois não estariam no seu caminho. Como vamos querer pritear, ser discípulos de Jesus se não estamos no caminho de Jesus? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E como nós vamos entender isso? Nesse passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. assim, com as palavras que acabamos de citar, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos a seguir o seu caminho nesse único versículo do Novo Testamento. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e obrigações e seguir os seus passos. Seguir os seus passos significa, evidentemente, viver a sua filosofia de vida como sendo prática de convivência e de vivência. E tomar a cruz redentora de nossos deveres e obrigações? Bem, todo mundo sabe o que significa. Todo mundo tem deveres sagrados e obrigações. Querer deixá-los à margem da estrada e seguir é não estar no caminho do Cristo. Muitos acreditam receber nos ombros a cruz das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. Dizem aceitar o sofrimento, todavia, andam agressivos e infelizes, espalhando desânimo e azedume por onde passam. E muitos outros pretendem permanecer no caminho do Cristo, mas recusam-se a carregar a cruz das obrigações que lhes cabem. Creem estar na estrada do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, embora saibam interpretar o Evangelho com certeza já. E quando nós sabemos interpretar o Evangelho, claro que não há dúvida nenhuma que nossa responsabilidade foi aumentada, porque nós já entendemos. Não nos esqueçamos assim de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis, a nossa redenção, com amor e com alegria, e seguir marchando no espaço e no tempo com o verdadeiro Espírito cristão, de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o nosso Divino Mestre. E depois, encerrando, podemos ainda comentar, não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento, ou seja, saber sofrer, sofrer com resignação. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível para nós viver cada dia, segundo a fé salvadora que abraçamos. Só então prosseguiremos de verdade no caminho de Jesus. Que o Mestre nos proporcione uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. e até a próxima e até a próxima